Eu sei que é difícil aceitar isso, mas é o nosso rei de Trader House, Jack Pop 5. 1, 2, 3. Com entrar já pela chalet sem E aí Com entrar já! Eu não posso estar com a luta Ora menina que está sem dinheiro Eu não posso estar falando Eu não posso estar com a luta Olá então eu posso estar com a luta Então eu posso estar com a luta Eu não posso estar com a luta Aqui ela existe Você percebe que finns aqui Aqui você Nederland Aqui eu spiritso Que pônei uma boda, que pelo que se relaja Que pônei uma cãe, eu vou cantar pra rua Vai com uma cãe, eu vou cantar pra rua Tu viva aqui, tu viva aqui, eu vou cantar pra rua Tu viva aqui, tu viva aqui, eu vou cantar pra rua Hey! Shoot the way! Molapores! Putelsinho Lixarca Antomina Bossa Agustinho Grande Poes Danse Weka Mishimari Produce Quero 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 qu Tchau, tchau. Tchau.